O tema desse vídeo aqui é subindo a autoestima do Forever. Então o negócio é o seguinte, como eu sou a favor de metagame, vou dar um metagame no Selbo. Recortar esse vídeo, o título dele é Selby te conta sobre a sua amizade com o Forever. Eu ainda não assisti, espero que ele fale coisas lindas sobre a nossa amizade, espero que ele fale o que há. Eu vou fazer uma premonição aqui em chat. Pô, eu não conheci o Forever, mas o cara é muita gente boa, bonito, elegante, sagaz, o cara sabe o que faz, criador de conteúdo brabo, o cara bom demais, minecrafteiro, que eu não conhecia, eu tô feliz de ter conhecido. Bom, isso é a minha premonição. Vamos ver, vamos ver. A realidade. Porra, mano, não sei o que botaram esse cara, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pera aí, o Selbo tava bebo nesse vídeo? Ele tava bebo? É sério? Ele tava bebo, chat. Tava? Nossa, ô, não, na moral, eu bato palma pro Selbo, que tem coragem de fazer live depois de tomar uns drinks, mano. Eu não me atrevo não, velho, tá maluco, tá maluco, mano. Eu já sou sem limites sóbrio, tá ligado? Bebo, mano, nossa, eu ia falar tanta bobagem, velho. Não dá pra mim não, mas ô, agora eu fiquei interessado, hein? Não, quer dizer que ele tava alegre, esse sinal de que ele vai falar sobre a nossa amizade vai ser do fundo do coração, mano. Aí eu fiquei mais interessado ainda, hein? Porque o Max é igualzinho eu. O Max é igualzinho. Se ele chona, ele não consegue se fazer de difícil. Ele não consegue ficar fazendo a egípcia. Ele não consegue ser o gostosão. Ele não consegue... Ele é o Max. Ele é igualzinho eu. Pra ficar com o Max, tem que ser uma pessoa que, mano, olhou pra ele, pau. Tem que ser na hora. Se não pegou na hora, não vai pegar. Tem que ser na lapa. Se não for na lapa, não vai ser. Ele é igualzinho eu. Se você for ver a minha relação com o Royer desde o começo, em nenhum momento, se você sabe que a gente vai casar, em nenhum momento existiu qualquer dúvida que isso ia acontecer. Tipo assim, se você for assistir um Void no segundo dia do QS&P, a gente interagindo, não existia dúvida que a gente ia casar. Só que a gente tinha percebido isso ainda, tá ligado? Essa é a verdade. É uma parada meio que predestinada, tá ligado? Já o Forever é uma piranha do... Que isso? Que isso? Que isso, mano? Que isso, caralho, maluco? Eu entro esperando que o Selma vai falar bem sobre a nossa amizade e eu tomo verdades na cara de que eu sou uma piranha na lata, mano. Caralho, eu tô em choque, mano. Isso aqui, que desnecessário, que deselegante. Não precisava falar um negócio desse. Mano, eu vou ser obrigado a botar a música da Pabllo Vittar falando piranha também ama, piranha também chora, hein? Deselegante, deselegante, Selma. Não precisava, não precisava. Eu entrei aqui, crente que eu ia ver uma declaração fofa de amizade e o cara tá me chamando de piranha na lata. Ele queria a Sugar Dead, aí ele queria pegar o cara que parecia o ex dele. Aí ele foi, ah, não, mas não sei, agora esse cara aqui. Aí, ah, não, mas esse cara aqui. Ah, mas agora entrou o francês. Ele só... Caralho, mas aí, ô Selma, aí... Aí a gente entra no segundo ponto, mano. Eu não tenho culpa se você tá satisfeito desde o primeiro início da série. Eu sou uma pessoa difícil, amigo. Pra pegar a Pro Prey de Minecraft, não é fácil não, cara. Foram 27 anos até minha namorada me conquistar, mano. Tá certo que ela não me conhecia quando eu nasci, mas... Cês entenderam? Demorou esse tempo todo. Aí o cara que eu entre na série já querendo casar desde o segundo dia? Pô, aí tá, aí tá de sacanagem, né? Eu, hein? Mano, eu sou difícil, pô. Já começa o quê? Eu entrei na série querendo Sugar Dead, por quê? Porque eu era pobre, mano. Agora eu já tô evoluindo disso daí, mano. Agora eu quero o quê? Ficar mais rico. Não quero nem mais relacionamento. Onde que tá a parte piranha disso? Não tem. Ele só... Mano, quem tivesse mais diamante, ele tava aí. Tá ligado? Eu... Que isso, caralho, mano? É muita verdade, sendo jogada na minha cara, mano. Eu não sou pago... Não, eu vou pular essa... Eu não sou pago, eu não sou pago, eu não sou pago. Eu não sou pago pra escutar esse tipo tanto de verdade, não. Eu consegui... A verdade dói, né? Que verdade, mano? Eu sou um homem romântico, chat. É justamente o contrário. O que dói é ficar ouvindo essas mentiras, mano. Falando pra mim que eu sou piranha. Todo mundo tem o seu critério. Tem gente que só gosta de gente que é alta. Tem gente que só gosta de gente que é baixa. Eu gosto de gente que tem dinheiro. Qual é o problema? Todo mundo tem o seu critério, mano. Aí vocês estão sendo devianos, mano. E eu sei lá qual é o critério do Selbo e do Royer, que fez eles se encontraram. Mas parabéns pra eles. Agora, por qual é o meu problema, é o seguinte. Todo mundo é pobre. Quando eu entrei no servidor, passava necessidade, tadinho. Veio o Fils me oferecendo o bote grande e eu fiquei encantado. Agora que eu já tenho os bote grandes e tudo, mano, fica difícil. É complicado, cara. A vida é difícil, mano. Por aí, vai dar um mendigo no início. Olha, mendigo é uma palavra muito forte, mano. Mas fato é que eu não tinha nenhum tênis. Eu andava descalço e pelado. Pera aí, o Richarlison quer falar alguma coisa. O Tio Bad e o Tio Max merecem coisa melhor. É piranha e não assume. Richarlison, você é metagamer, Richarlison. Você é metagamer, Richarlison. Você quer falar de mim o quê, mano? Fazendo metagamer aí. E depois a gente vai falar da Bad Rock lá na casa do Felps. E você fala, hein, não sei não. Lógico que sai, metagamer safado. E daí, me deram um celular e eu tô usando. Tu é um falso do caramba, Richarlison. Bagulho é o seguinte. Toda hora eu acredito em você e eu me decepciono. Você me levou pra casa do Taser Crest pra me roubar com aquela máscara. Tu acha o quê? Você botou o mosquitão que quase me matou e matou o Jorginho, Richarlison. Você tá sem moral pra falar comigo, mano. Você cala a boca pra falar comigo, Richarlison. E tu saiu por uma semana com a mochila de... Não, aí eu... Aí você argumentou muito forte. Ó, aí como você argumentou muito forte, Richarlison. Eu sou obrigado a dizer, hein. Fui, moleque. Peço perdão. Errei. Fui, moleque. Perdão se compra ou com dinheiro ou com comida. Caraca, Richarlison. E o meu tá à venda sempre. Olha lá, mano. Mercenário. E se eu te comprar o seu perdão falando da gente ir lá pro cassino dar uma postada? O que que tu acha? Cadê a dancinha no bastão da Blaze? Ó, eu conheço o Tazercraft desde 2013, 2014. Eu conheço o Felps desde 2012. O Forever era o único que eu não conhecia há muitos anos. Eu conheço o Bad desde 2012. O bizarro... Fato, hein. Eu, eu, eu... O engraçado do Selbo comentando desse negócio dele não... Deu ser a única pessoa que ele não conhecia. É que ele também era a única pessoa que eu não conhecia, mano. Por quê? Eu já conhecia o Pac e o Mike. O Tazer e o Craft. Não tão bem quanto o Selbo, né. Eu nunca morei junto com eles. Mas, assim, a gente já tinha feito séries juntos, mano. A gente já tinha feito o Stokes Zoom junto. E a gente já tinha gravado outras coisas. Já tinha participado de esconde-esconde deles, tá ligado? A gente já tinha feito coisas juntos. E o Felps, eu também já conhecia, mano. Pouca gente sabe dessa história. Mas a realidade é que eu já tinha conhecido o Felps. Em um banheiro, um banheiro de uma festa de evento, mano. Tavam os dois ali fazendo um pipizinho. Um olhou pro lado, o outro olhou pro outro. Eu falei, Felps, ele forever! E a gente se conheceu, mano. Fazendo xixi. Foi mágico. Quer dizer, se parar pra analisar, a minha relação mais íntima que eu tinha era com o Felps. Essa história é real. Mas, então, tipo assim, eu já conhecia todo mundo. Eu só não conhecia o Selbo, tá ligado? Tipo, obviamente eu não tinha tanta intimidade com eles. Quanto o Selbo, eu acho que tem. Ou tinha, no caso. Eu tava falando do passado, de quando a gente entrou na série, né? Provavelmente eles eram mais íntimos. Mas eu já conhecia todo mundo. Menos o Selbo. Já conhecia o trabalho dele, mas não conhecia ele, né? Gizarro, mano. Pra mim, o maior plot twist é que quando o Quack se convidou a gente pro GSMB, ele se recusou a falar quem que ele tava convidando. Então, tipo assim, ele me convidou. Eu falei, ah, você quer participar? E eu falei, vamos ver. Não sei, eu não jogo Minecraft há cinco anos e tal. Ele falou, não, pô, não tem problema. É uma parada pra se divertir e tal. Eu falei, ah, quem mais você... Você se chama mais brasileiros? Ele falou, chamei. Eu falei, ah, e aí? Ele falou, chamei. Você vai ver lá na hora. Aí eu falei, ah, mano, o Quack te mandou o mesmo papinho pra todo mundo, véio. O Quack te mandou o mesmo papinho pra todo mundo. Ele veio com essa de, aí, não vou falar quem é não, hein. Você chega lá, você descobre. Pra todo mundo, mano. Ele não falou quem é que ele tava chamando. Legal. Não quer falar quem é não. E aí, mano, quando eu fui ver, era tipo assim, meus menores amigos da minha vida, tá ligado? Aí eu falei, ah, porra, caralho. Mano, você acertou em cheio. Tipo assim, você não faz ideia do quanto você acertou. Aí ele falou, mano, fazer a menor ideia. Tipo, eu perguntei pro pessoal do Brasil, assim, perguntei pra pessoas que conheciam. Não fazia a menor ideia que vocês se conheciam, tá ligado? Fui, caralho. Tava maluco, que sorte. E eu vou ser sincero só. Mano, assim. De onde que ele tirou o Pai Forever? Ai, Richard, só essa doeu, mano. Não precisava ouvir trueza do meu próprio filme. Eu amo, mano. O Forever, não sei nem falar. Eu amo ele de paixão, assim. E agora, já, já, agora. Olha a gente falando coisa bonitinha da nossa amizade. Papai, vai lá, Selma, vai lá, Selma. Não, pera aí que aqui agora é a hora que eu vou até deitar na cadeira também. Eu, mano, o Forever, não precisa nem falar. Eu amo ele de paixão, assim. Fazia muito tempo que eu não me apegava tão rápido a alguém em tão pouco tempo. De onde ele tirou? Eu não conhecia o Forever. Fala mais, Selma, fala mais. Eu não fazia ideia quem era o Forever. Tipo assim, foi uma pessoa que simplesmente... O Forever, vou lá. Eu, pô, tá bom. Eu, inclusive, eu tava com... Vai, 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 Selma, fala mais, fala mais. Fala com que eu sou uma pessoa maravilhosa, com que é a nossa amizade linda. Fala com medo de que fosse rolar... Tipo assim, eu tava com um super... Quando a gente entrou no QSB, eu tava morrendo de medo de que ele não fosse engatar com a gente, tá ligado? Porque, pensa o seguinte, você é convenado pra um projeto internacional e tem quatro amigos seus que você conhece há 10 anos. Você é super brother. Que fofo, você é bem fofo, mano. Caralho. Estamos super junto. E um cara que você nunca ouviu falar, tá ligado? Fala, mano, esse cara vai ficar super excluído. Ele vai se sentir super, super fora da parada, tá ligado? Chegamos no ponto onde tá eu e o Forever todos os dias conversando. Tipo, puta, brother pra caralho. Mal vejo os moços, eu mal vejo o Fel. A gente virou, mano, o maior brother do servidor, tá ligado? A gente tá fazendo campanha presidencial junto. Que mundo que isso ia acontecer. Nunca ia imaginar um negócio desse. Eu culpo essa amizade, eu vou dar o papo. Essa amizade, ela foi forjada da maneira mais bonita que poderia existir. E eu vou dizer agora qual é que é, Chad. Essa amizade foi forjada nas mãos, nos berços do vício ao Minecraft, mano. Não existe maneira mais incrível de você ter uma amizade. Sabe aqueles casais? Agora falando de outro tipo de relação, né? Mas sabe aqueles casais que se conhecem no Tinder e aí eles têm que inventar uma história e aí falar, ah, a gente se conheceu na padaria? Mano, a minha amizade com o Celbo não precisa, não precisa reescrever. Porque a gente escreveu ela da melhor forma possível, mano. Foi 5 horas da manhã, o Celbo entrando no servidor pra construir. E eu lá jogando igual um cracudo. Vocês assistiram isso, velho. Foi lindo, mano. Não tinha como dar errado, né? E, inclusive, eu já falei isso antes, mas, mano, eu acho... Eu pago o palco da dedicação que o Celbinho botou ao Minecraft. Minecraft não é um jogo fácil de ser jogado. Minecraft é aquele jogo que, normalmente, você entra nele. Se você não se propõe a fazer alguma coisa, você se enjoa muito rápido. Porque você não sabe o que fazer, não tem nenhum objetivo. Aí você, tipo, ah, desliga e vai fazer outra coisa. Minecraft é um jogo difícil, mano. E o Celbinho caiu de cabeça, mano. E aquilo, mano, eu admirei muito. Tipo, eu já admirava ele como criador. Sabia que ele era um cara talentoso e tal, não sei o quê. Mas eu admirei tanto, mano, que eu não esperava. Não esperava que ele ia se dedicar tanto. Não esperava que ele ia se divertir tanto. E, mano, a gente tava simplesmente... É tipo assim, não tem como dar errado, velho. A gente tava os dois alinhados na mesma... Tava e ainda tá, né? Alinhado na mesma vício, tá ligado? De querer ficar ali jogando, devorando bagulho, mano. Tá certo que o Cucurúcio só faz dungeon quando eu não tô aqui? Só lança coisa nova quando é dia de segunda e terça que o Celbinho não estriva? Mas aos trancos e barrancos, mano, a gente tá o tempo todo junto, tá ligado? Não tem como dar errado, mano. E a nossa química é muito boa, velho. A gente se diverte muito, a gente zoa muito, tá ligado? Agora, vamos continuar vendo o vídeo fofo do Celbinho, que tá muito fofo. Ele é muito... Porra, o Forever é um cara muito puro. Eu gosto muito, muito dele. Ele é um cara que é muito talentoso. Ele é muito esperto. Ele é muito mais esperto do que ele se dá crédito, que as pessoas dão crédito. Ele é um cara que... Acho que existe uma parada... Em português, a gente tem duas palavras muito boas, que não dá pra traduzir. Que é esperto e inteligente. Existem pessoas muito espertas e tem pessoas muito inteligentes. Pessoas inteligentes são pessoas que, tipo, são calmas. Elas calculam tudo o que elas fazem. Elas organizam tudo bonitinho. Pensam o que vai ser, o que vai não ser. E tem pessoas que são espertas. Que é tipo, vamos ver o que dá. E quando dá, pau, faz. E acontece. O Forever é um cara muito esperto. Ele não planeja muito à frente. Mas ele é muito... Ah, pera aí. Mas pera aí. Aí, calma aí. Isso aí é elogio ou tá me zoando? Porque aí, tipo assim, ele tá focando na parte do esperto. Mas ele não falou nada sobre a parte do inteligente. É bom quando precisa ser. Ele faz. Isso é ser esperto, tá ligado? Ser inteligente é tipo, daqui a três meses vou fazer isso. E nem sempre isso é bom. Pra ser honesto. Nem sempre você ser inteligente é uma coisa boa. Assim como nem sempre ser esperto é uma coisa boa. Mas é uma parada que o Forever é um cara muito esperto. E eu gosto muito de... Fiquei muito feliz de conhecer ele. É um cara que eu gosto bastante. Enfim, vamos botar esse... Eu fiquei na dúvida da parte do inteligente. Eu esperava que ele falasse assim. Tá ligado? Tipo, build de personagem, mano. Pô, pelo menos um cincão ali passou da escola. Tá bom. Ficou meio na dúvida assim. Tipo assim, ele focou na... Sabe quando você vai falar de uma pessoa que você quer falar bem? Aí, tipo assim, você mira nas coisas que você pode elogiar. Então, tipo assim, mano. Essa pessoa tá na sua frente. A pessoa é feia e parece o que eu chupou no mango. Você olha pra ela e fala. Ah, mas é porque você é muito lindo. Por dentro. Coração puro, sabe? Coraçãozinho bom. Foi tipo isso, mano. Ele foi falar assim. Ah, mano. As pessoas desmerecem o Forever, ele é mais inteligente do que parece. Não, na verdade, é esperto. É esperto e inteligente. Ele focou só na parte do elogio do esperto ali. Ele falou nada inteligente. Fica você sabendo, Selbo, que eu sou um cara que se planeja, tá? Vou ter que revelar meus planos aqui pra vocês, chat. Três semanas atrás, eu planejei uma viagem pra França. Sozinho. Você quer ver, Selbo? Eu vou te mostrar agora como é que eu planejo. Mozão, vamos se mudar pra São Paulo? O quê? Se mudar pra São Paulo. Então, então, amor. Tô planejando agora. É porque eu sou inteligente. Tô planejando minha mudança pra São Paulo. Vamos? Não, cada um usa as armas que tem. Tô usando uma inteligência agora. Vamos, vamos ou não vamos? Tá aí, ó. Planejamento pica. Deixa eu te explicar. Planilha, tá bom? Com custos. Todas as formas diferentes de você abordar a questão. Tudo organizado. Fala que eu não sou inteligente agora, meu irmão. Planejadíssimo. Três meses no futuro, tô lá em São Paulo. Vocês vão falar assim, caralho. Ele tava mesmo. Que moleque inteligente. Tá vendo, mano? É isso, velho. Pô, mano. Aí depois falando que eu só sei fazer na hora, mano. Tudo isso é uma brincadeira, viu, chat? Eu tô feliz da vir aqui. Os elogios do céu bem muito foco. Fiquei muito feliz de conhecer ele. Esse é um cara que eu gosto bastante. E vambora, Richard. Senão ele vai ficar com o ego muito inflado. Ele vai desse... Jamais. Logo eu, humildão, pô. Ai, Savinho. Que bom que você me ama tanto assim, cara. Não precisava, sabe? Cara, o que eu mais gosto de mim mesmo é a minha humildade. Não queremos deixar o cara com o ego inflado também. Ele vai, certeza. Tem que xingar também. Que isso, não, mano. Mas já me chamou de piranha. Não precisa me xingar também, não. Mas... Tá bom, já chamou de piranha já. Fala que ele não dói pra ficar nerdando redstone no minor. Bichas, eu entrei às 5 da manhã. Porque eu tava escrevendo uma coisa. E eu tava... Eu falei, ah, vou entrar aqui pra pegar um bagulhinho. Eu entrei, eu tava online. Eu falei, ah, tá a FK. Ele mandou, céu, bicho. Tá às 5 da manhã, olhando pro bagulho, tá ligado? Tipo, ele tá jogando mesmo. Eu não tava, tipo, ah, deixei a FK. Calma aí, mas ser nerdola é uma coisa que eu me orgulho. E você não tem que falar nada também. Você não tem vida, Richard. Eu já aceitei isso. Você é possível desde o começo. O pessoal fica, o pessoal que não assiste S&P, chega no chat e fala... Esses ovos, eles são um mod? Ou é player mesmo? Eu sempre achava ridículo. Eu falava, mano, como é que vai ser um mod? Mano, conversa, bota a placa. Que mod é esse? Tá ligado? É o chat de EPT20. É o chat de EPT de daqui a 10 anos. Mas você, Richard. Não, não existe um ser humano no mundo que tenha a rotina que você tem. Eu nunca... Não tem, não tem, não tem, mano. Não tem, não tem, mano. Não tem, não tem, mano. Sim, deixa lá. O pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.